Estamos de volta para mais uma aula sobre desigualdades. As desigualdades são ferramentas poderosas na resolução de problemas de otimização. Problemas de otimização são aqueles em que você quer calcular o valor máximo ou o valor mínimo de alguma coisa sob certas condições. A aula de hoje tem por objetivo resolver problemas de otimização usando especificamente a desigualdade de Coxiste-Wartes. Nós vamos tomar como ponto de partida um paralelepípedo reto retângulo cujas dimensões medem A, B e C e cujos elementos que nos interessam aqui são o volume que é calculado pelo produto dessas três dimensões. Então o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C. A superfície total é o segundo elemento que me interessa aqui. E essa superfície total a gente calcula assim. Eu tenho uma face frontal cuja área é A vezes C, uma superfície lateral cuja área é B vezes C, uma superfície superior cuja área é A vezes B e cada uma dessas três áreas se repete. A superior se repete embaixo. A lateral direita se repete a uma cópia dela do lado esquerdo. E a frontal tem uma cópia idêntica por trás. Então a superfície total é calculada da seguinte forma, duas vezes A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. E o terceiro elemento que vai nos interessar aqui do paralelepípedo é a diagonal. Que é calculada através de dois teoremas de Pitágoras e cujo resultado final corresponde à raiz quadrada da soma dos quadrados dessas medidas A, B e C. O que nós vamos fazer agora é discutir a otimização desses três elementos. Para aplicar a nossa desigualdade, eu vou criar duas sequências de números. A primeira com as medidas do nosso paralelepípedo. Então a minha sequência vai ser A, B e C. E a outra sequência vai ser 1, 1 e 1. De acordo com a desigualdade, A² mais B² mais C² multiplicado por 1² mais 1² mais 1² tem que ser maior ou igual que o produto dos pares A² somados e elevados ao quadrado. Então A vezes 1 mais B vezes 1 mais C vezes 1 ao quadrado. Perceba que essa soma de quadrados aqui corresponde ao quadrado da diagonal do paralelepípedo. Então isso aqui é a diagonal ao quadrado. E essa outra soma de quadrados dá 3. Então eu posso afirmar que 3D² tem que ser maior ou igual que A mais B mais C essa soma ao quadrado. Como esses valores aqui são todos positivos, eu posso tirar a raiz quadrada e aí a gente conclui que D tem que ser maior ou igual que a soma das medidas das arestas do nosso paralelepípedo dividido pela raiz de 3. O que a gente acabou de concluir agora é que quaisquer que sejam as escolhas que nós façamos para as medidas A, B e C é garantido que a diagonal desse paralelepípedo será maior ou no mínimo igual a esse resultado A mais B mais C sobre a raiz de 3. Agora, quando a gente escreve uma desigualdade como essa não há garantia de que esse D diminua o suficiente para ficar exatamente igual a esse resultado descrito aqui. O que vai nos garantir que essa diagonal de fato chega, desce até esse valor mínimo é o caso em que vale a desigualdade do que estamos propondo aqui da nossa ferramenta. Quando é que essa igualdade vale? Quando essa relação se estabelece. Ou seja, olhando para as nossas sequências de números, corresponde a dizer que essa igualdade vai funcionar, que a igualdade vale quando A sobre 1 for igual a B sobre 1 por sua vez igual a C sobre 1 todos eles iguais a um valor que eu vou batizar de L. Ou seja, quando isso aqui acontece, eu garanto a igualdade estrita aqui. Portanto, esse D atinge esse valor. Isso quer dizer que a nossa diagonal passará a valer L mais L mais L sobre raiz de 3. isso é a mesma coisa que 3L sobre raiz de 3 que depois de racionalizado e simplificado vai nos dar L raiz de 3 que é exatamente a fórmula da diagonal do cubo do cubo de aresta L. Então, o que nós concluímos aqui é que o valor mínimo para a diagonal desse paralelepípedo corresponde a esse valor e isso só vai acontecer se as medidas A, B e C forem iguais. Para a nossa próxima discussão eu vou mudar as sequências de números. Agora, a primeira sequência vai ser a mesma mas eu vou mudar a segunda para B C A. De novo, aplicando a desigualdade eu garanto que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado multiplicado por B ao quadrado mais C ao quadrado mais A ao quadrado é maior ou igual que o produto dos pares somados e elevados ao quadrado. Então, A vezes B mais B vezes C mais C vezes A ao quadrado. Aqui aparecem dois elementos do nosso paralelepípedo. A diagonal que aqui está ao quadrado aparece de novo aqui e aqui dentro dos parênteses a metade da superfície total. Note que a superfície total é duas vezes essa soma A B mais A C mais B C. Lá ele aparece sem o dois então é a metade da superfície total. O que me permite afirmar que D à quarta tem que ser maior ou igual que a área total sobre dois ao quadrado. Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados eu posso afirmar que a diagonal ao quadrado tem que ser maior ou igual que a metade da área total. Em outras palavras eu consigo garantir que a área total vai ser menor ou igual que o dobro da diagonal ao quadrado. o que a gente acabou de deduzir é que escolhidos os valores para as medidas A, B e C nós podemos calcular a diagonal desse paralelepípedo dessa forma aqui e consequentemente o que diz essa desigualdade é que a área superfície total desse paralelepípedo não supera esse resultado dois D ao quadrado. Quando a gente escreve uma desigualdade desse jeito e essa mesma observação eu fiz quando a gente fez a primeira discussão essa desigualdade a princípio não garante que o ST alcance esse valor dois D ao quadrado. O que vai garantir que ele de fato alcança é o caso estrito de Coxiste-Wartes ou seja vale a igualdade quando essa relação se verifica no nosso caso se A sobre B é igual a B sobre C que por sua vez é igual a C sobre A e isso é igual a um certo valor K. Se eu multiplicar essas frações todas elas valem K eu vou ficar com A BC sobre B CA e isso é igual a K ao cubo. Entretanto essa fração vale 1. Conclusão K também vale 1. Bom, se o K vale 1 é porque A sobre B está valendo 1. Então a conclusão é que o A é igual ao B e que o B é igual ao C. Vamos chamar vamos dizer que essas três medidas correspondem a um número L. Portanto nesse caso deixa eu botar na mesma cor nesse caso específico o que vai acontecer é que o ST fica igual a duas vezes D ao quadrado. Mas como é que a gente calcula a diagonal? Eu vou trocar o A, o B e o C pelo L que eu batizei aqui. Então eu vou ficar com superfície total igual a duas vezes L ao quadrado mais L ao quadrado mais L ao quadrado então eu tenho 3L ao quadrado dentro de uma raiz. Mas como a diagonal lá está elevada ao quadrado essa raiz vai sair. Portanto o valor máximo para a superfície total é 6L ao quadrado. Perceba que mais uma vez isso corresponde a um cubo. essa é a fórmula que calcula a superfície total de um cubo cujas arestas medem L. Para a nossa terceira e última discussão eu de novo preservei a primeira sequência e criei uma outra sequência em que o primeiro número é o produto das medidas B e C o segundo número é o produto das medidas A e C e o terceiro número da sequência é o produto das medidas A e B. E aí mais uma vez vão aplicar a desigualdade que nos permite afirmar que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado vezes B ao quadrado C ao quadrado mais A ao quadrado C ao quadrado mais A ao quadrado B ao quadrado é maior ou igual que o produto dos pares fazendo a soma e elevando ao quadrado. Então aqui vai dar ABC aqui também vai dar ABC aqui também vai dar ABC então na hora que eu somar isso vai dar 3 ABC só que isso está A ao quadrado e perceba que de novo começam a aparecer elementos do nosso paralelepípedo aqui como das outras vezes apareceu a diagonal ao quadrado e aqui multiplicado por 3 lá dentro do parênteses aparece o volume do nosso paralelepípedo bom isso me permite afirmar que D ao quadrado vezes B ao quadrado C ao quadrado mais A ao quadrado C ao quadrado mais A ao quadrado B ao quadrado é maior ou igual que 9 vezes o quadrado do volume eu posso tirar como todos aqui são positivos eu posso tirar a raiz quadrada e afirmar que D vezes a raiz quadrada de B2C2 mais A2C2 mais A2B2 está tudo isso dentro da raiz que isso é maior ou igual que 3 vezes o volume ou seja a gente acaba de concluir que o volume é menor ou igual que essa expressão aqui o que que a gente deduziu que escolhidos os valores para A, B e C você vai ter o volume calculado dessa forma você vai ter a diagonal e que esse volume não ultrapassa esse valor que é calculado através das medidas A, B e C que foram escolhidas por você então esse volume não ultrapassará esse resultado aqui pode ser como das outras duas vezes que esse volume nem alcance esse resultado mas o que vai garantir que ele de fato chega a esse valor é a igualdade estrita na nossa ferramenta de coxas de partes e quando é que essa igualdade acontece vou mais uma vez escrever aqui vale a igualdade quando se verifica essa relação aqui que pra gente é A sobre B, C igual a B sobre A, C que é igual a C sobre A, B e isso igual a um certo valor K observa sobre essa primeira igualdade aqui que a gente pode cancelar o C e aí eu multiplico cruzado B ao quadrado igual a A ao quadrado como A e B são medidas eles são valores positivos então a conclusão é que A é igual a B da mesma forma eu posso fazer na segunda igualdade eu simplifico o A multiplico cruzado e obtenho que B ao quadrado é igual a C ao quadrado portanto B é igual a C digamos que esses três valham um certo resultado L então essa é a condição pra que valha a igualdade aqui então quando aquilo lá acontecer o volume será igual a diagonal sobre 3 vezes a raiz eu já vou substituir B e C por L então aqui eu vou ter L à quarta mais L à quarta mais L à quarta isso dá 3L à quarta esse L à quarta pode sair da raiz valendo L ao quadrado e o 3 fica lá dentro da raiz agora eu posso concluir mais alguma coisa a respeito da diagonal porque se o A, B e o C valem L aqui eu vou ter L ao quadrado mais L ao quadrado mais L ao quadrado isso dá 3L ao quadrado o L ao quadrado sai da raiz e o 3 fica lá dentro então vou fazer essa troca aqui isso vai dar no lugar do D eu vou escrever L raiz de 3 isso está sendo dividido por 3 e além disso multiplicado por L ao quadrado vezes a raiz de 3 perceba que essa raiz de 3 ao multiplicar essa raiz de 3 cancela com esse 3 daí a gente conclui que o nosso volume é igual a L ao cubo mais uma vez eu me deparo com uma fórmula que corresponde ao cubo ao cubo de aresta L então essa é a fórmula que calcula o volume de um cubo de aresta L então percebemos aqui que o V tem valor máximo igual a L ao cubo nesse bloco de aulas que tem por objetivo estudar as desigualdades você encontrará outros problemas de otimização não necessariamente utilizando a desigualdade de Cochis-Schwartz utilizando outras desigualdades espero que você tenha gostado até a próxima que você tenha gostado